o grande dia pessoal sucesso a todos hoje eu vou te mostrar como fazer um miojo muito gostoso que até quem não gosta vai querer comer todos os dias põe pressão nesse botão de curtir escreve um sucesso aí nos comentários e vamos ao passo a passo cozinha seu miojo como indica as instruções da embalagem pegue o pozinho do tempero e misture com 150 ml de leite se você é um amante da cozinha coloca o lugar de onde está nos assistindo e o nome de um amigo ou uma amiga que eu vou mandar um grande beijo e um grande abraço para você e ela no próximo vídeo beleza sucesso o meu grande beijo abraço de hoje vai para jéssica médico e para maria das graças que está nos assistindo de campo grande sucesso para vocês qual o sabor de miojo você mais gosta para essa receita a gente aqui está usando o sabor galinha caipira quando o macarrão estiver cozido retire o líquido reserve e volte com a mesma panela acrescente nela todo o molho que a gente fez com pozinho e com leite e nele você vai colocar uma colher de sopa de manteiga e assim que essa manteiga estiver derretida você vai colocar o seu miojo e misturar muito bem finalize com três colheres de sopa de requeijão e cebolinha ao seu gosto e desligue o fogo e vai misturando até que o requeijão derreta completamente eu quero agradecer a cada pessoa que está compartilhando e já compartilhou esse vídeo vídeo saiba que o seu apoio é muito importante para gente tá gratidão E aí gostou você acha que essa receita vai fazer sucesso aí na sua casa e essa foi mais uma receita de sucesso deixa aí a sua curtida e compartilha esse vídeo com os seus amigos você os ingredientes e o modo de preparo estarão listados aí nos comentários fiquem com deus e receba todo sucesso